Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Música A Misa é a minha vida, o que eu vou fazer, é a minha vida. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, eu vou dar uma olhada. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Tchau, tchau.